Olá, boa tarde para você que acompanha a programação da TV Evangelizar. Nós daqui acompanhamos e atualizamos a situação sobre a tragédia das cheias no Rio Grande do Sul. A gente vem acompanhando de longe tudo isso, a maior tragédia da história do Estado e com o passar dos dias, os problemas se multiplicam, são prejuízos incalculáveis e que bom, a gente acompanha também como é importante a ação solidária de tantos voluntários que trabalham pensando em salvar vidas de norte a sul do Rio Grande. Tem voluntários chegando de todo o país para ações importantes no Estado do Rio Grande do Sul. Nós começamos a falar sobre Porto Alegre, a capital gaúcha vive dias de colapso. Veja na reportagem. A planície onde está localizada a cidade de Porto Alegre está às margens do Guaíba. E num evento climático terrível como este, de dez dias de chuvas que não param, ao receber tanta água, transbordou e levou o colapso à capital. É no Guaíba onde desagam os cursos de alguns dos mais importantes e caudalosos rios do Estado do Rio Grande do Sul, como o Taquari, que deixou debaixo d'água tantas cidades. Lajado e Estrela são algumas delas. Em Porto Alegre, o cenário é de um pesadelo. O centro histórico ficou debaixo d'água. Os estádios do Internacional e do Grêmio, próximos ao Guaíba, ficaram alagados também. O aeroporto internacional Salgado Filho interrompeu as operações por tempo indeterminado. A água tomou conta da pista e de todas as instalações no terminal. Não bastasse o Guaíba de um lado, do outro lado estão os morros, que contribuem para o acúmulo maior de água em pontos específicos da cidade. No último domingo, os níveis da água atingiram uma marca jamais vista em Porto Alegre, 5,33 metros. Acima da marca da cheia histórica de 1941, quando a água atingia 4,76 metros. Hoje, terça-feira, mesmo com a leve trégua na chuva, o nível da água em Porto Alegre segue acima dos níveis da cheia histórica do século passado, 5,25 metros. Os especialistas afirmam que, na região da capital, as águas do Guaíba podem levar até 30 dias para chegar ao nível de 3 metros. A pesquisa é do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Pelo interior, em algumas das cidades localizadas no Vale do Taquari, as águas estão baixando e o cenário é irreconhecível de uma destruição jamais vista. No último boletim da Defesa Civil, divulgado no fim da manhã desta terça, subiu para 90 o número de mortos, em consequência das chuvas no Rio Grande do Sul. São 361 pessoas feridas, 132 desaparecidas. 203.800 pessoas estão fora de casa. São 48.100 desabrigados, 155.700 desalojados. Hoje, 388 dos 496 municípios do Rio Grande do Sul têm problemas relacionados às enchentes no Estado. 1 milhão e 300 mil pessoas, de alguma forma, foram atingidas. E nesta terça-feira, dia difícil de retornar para casa, né? Muitas cidades no Vale do Taquari, para a população é difícil até reconhecer a situação. Em algumas dessas cidades, como o Lajeado, por exemplo, são 15 mil pessoas em abrigos do município, sofrendo porque há uma superlotação nesses abrigos. Bom, as ações vêm de todo o Brasil para tentar ajudar o Rio Grande do Sul, para ajudar efetivamente tantas vítimas. E para levar apoio, do Paraná, Sanepar enviou hoje cinco caminhões-pipa, cada um com 12 mil litros de água. E a gente está com imagens aí para mostrar para você. Dois caminhões saíram da capital Curitiba, outros partiram das cidades de Ponta Grossa, Foz do Iguaçu e Pato Branco. Eles vão pegar água nas estações preservadas do Estado do Rio Grande do Sul, para dar apoio ao abastecimento a tantos e tantos que precisam. Para a gente ter uma ideia, 85% da população de Porto Alegre ficaram sem o abastecimento de água. Com a cheia do Guaíba, que chegou ao nível máximo no último domingo, a situação chegou a um ponto mais delicado no domingo. Agora a água baixa um pouco, mas muitas pessoas ainda estão sem água potável. Ainda falando das ajudas da Sanepar, três reservatórios modulares com capacidade de armazenar 70 mil litros de água. Além disso, profissionais treinados estão viajando para o Rio Grande do Sul para operação de máquinas muito específicas. E essas máquinas vão poder ser utilizadas por lá para ajudar também no abastecimento. Até agora o Paraná encaminhou 190 toneladas em doações para o Estado do Rio Grande do Sul. São alimentos não perecíveis que vão principalmente para a cidade de Santa Cruz do Sul, onde está concentrada um centro de abastecimento. Bom, a previsão é de que no total, até sexta-feira, 300 toneladas sejam encaminhadas ao Estado do Rio Grande do Sul. Todas essas doações feitas pela população paranaense. Agora a gente quer mostrar para você também imagens de algumas das tantas ações dos bombeiros de todo o Brasil que vão até o Rio Grande do Sul, que já se deslocaram para o Rio Grande do Sul para fazer o salvamento das vítimas. Então elas são resgatadas muitas vezes do alto dos telhados. Tanto na capital, isso ocorreu em Porto Alegre, quanto em dezenas de cidades do interior do Estado. A água subiu demais em alguns pontos, chegou a 30 metros o que subiu a água. Então os resgates estão sendo feitos em muitos pontos de barco. Essas são imagens dos bombeiros do Paraná. Bom, vale também a gente lembrar aqui que muitas das doações que chegam ao Rio Grande do Sul estão sendo destinadas, como eu já destaquei, a Santa Cruz do Sul. Aí de acordo com a necessidade das vítimas, elas partem para os tantos municípios que precisam dessas doações. Para quem quer doar no Estado do Paraná, alimentos não perecíveis, água, material de higiene e limpeza, principalmente, todos esses itens podem ser levados aos quartéis, corpo de bombeiros. Os Correios de todo o Brasil também estão recebendo as doações. As doações aqui da Associação Evangelizar é Preciso serão encaminhadas até o fim da semana para a Mitra Arquidiocesana em Santa Maria, para a paróquia Nossa Senhora do Rosário, em Canoas, outra cidade que ficou debaixo da água, e também para a Mitra Diocesana de Rio Grande, mais a sul no Estado. E para encerrar, eu quero convidar você a acompanhar uma imagem que é emocionante também, em meio a tanta dor, para acompanhar mais um salvamento. Foi em Vacaria, na Grande Porto Alegre, os policiais, guardas municipais e voluntários não se cansam de navegar por essa região para buscar vítimas e encontraram um cãozinho ali, está exausto, você percebe, desesperado, se apoia onde é possível ainda, em meio a tanta água e com delicadeza, então, eles salvaram mais esta vida. A gente nem imagina o tempo que esse cãozinho estava ali lutando pela vida. É mais uma imagem das tantas milhares de imagens comoventes em meio a todo este caos no Rio Grande do Sul. Uma última informação, também muito preocupante, né? A partir de amanhã, quarta-feira, a previsão é do avanço de uma frente fria ao Estado do Rio Grande do Sul e a preocupação maior é a expectativa da chegada de mais chuva a vários pontos do Estado. A gente se despede aqui, né? Com uma torcida imensa, mandando todas as boas energias ao povo do Rio Grande do Sul, destacando a importância da ação voluntária, a importância das doações que chegam de todo o país. Uma excelente tarde para você. Força a todo o Rio Grande!